Na madrugada, abandonada Só vem ver o ar E não importa, vem ver o ar Pra mim, pra mim já chega Eu tô bolada, agora que não quer E não importa, vem ver o ar Crombone pra caramba, é tremendo o ativo Acorda repetido, vai palver na minha mão Eu sou um caramba, já vem assim E pra correr atrás de fim Crombone pra caramba, tremendo o ativo Acorda repetido, vai palver na minha mão Eu sou um caramba, já vem assim E pra correr atrás de fim Vem, 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 tira-tirão, tira-tirão Opa, tira-tirão Na madrugada, abandonada A gente quer te ajudar Achando que eu vou perdoar É a minha terra, eu tô bolada Agora quero ver a tua Não te dou certo Porque você já perdeu Eu olho pra caramba, temendo quase mal Pra toda arrepentida, mas com medo é minha mão Eu sou piada, caralho, mas não é quem é assim Agora acaba um pouco mais bom Eu olho pra caramba, temendo Eu olho pra caramba, temendo quase mal Agora, eu olho pra caramba, temendo quase mal Eu olho pra caramba, temendo quase mal Opa, tira o pirão Das minhas bebidas presentes, Léo Pros homens, a juju Vamos assim, ó Um, dois, três Cês gostam, né? Valeu!